A primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930 no Uruguai. O país recebeu a honra de sediar o Mundial por ter sido bicampeão olímpico da modalidade, em 1924 e 1928. Foram escolhidas 13 seleções previamente selecionadas pela FIFA para participar do evento sem disputa de eliminatórias. Das 13, 7 eram da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. A escolha do Uruguai como sede, no entanto, constitui um obstáculo à participação de equipes do Velho Continente por causa da necessidade de uma longa viagem feita por navio. Os uruguaios sagraram-se campeões e puderam ficar por quatro anos com a famosa Taça Jules Rimet.